Olá pessoal, tudo bem? Escolhe onde que é o meu canal Eu vou falar umas coisas pra vocês E eu vou começar agora Deixa eu falar só uma coisa pra vocês Vocês já em que é amanhã Eu vou falar mais coisas amanhã, tá bom? E vamos lá Eu começo com o avião, não Esse é o caminhão do pênis Que eu rasguei isso E vou levar para a mãe Oi Como que tira a pão? Ah, eu não sei Vamos começar Agora vai para esse caminho Que já está soltando a caçou Fala onde você está Eu tenho uma passinha Está tendendo Isso E agora nós vamos no museu do brinquedo Isso É, eu vou começar pra ver É, mostra seus brinquedos Ó, ele vai falar uma coisa Cor esse e esse Badoo 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 Badoo